A CIDADE NO BRASIL 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 Na Ucrânia ficaram muitos lugares familiares e outros tantos momentos altos na carreira. A ilha está na maioria das pinturas de Aleksandr Semenov. A natureza do arquipélago permitiu-lhe alargar as possibilidades criativas, não só nos temas retratados, mas também nos materiais utilizados, porque uma folha não tem necessariamente de ser branca. Estas são fabricadas a partir da cana vieira. Nas pinturas de Aleksandr, as paisagens ganham dimensão sobre o humano. Outras vezes transformam-se e adquirem uma nova natureza, porque isto, por exemplo, podem ser muito mais do que troncos arrastados pelo mar. Pernos, animais... Sim, principalmente pernos e animais. Não sei, vejo essas formas e imagino como eles têm de se parecer. Abriram uma galeria de arte há um ano na Ribeira Brava, junto à Biblioteca Municipal. No último ano participaram em várias exposições pela ilha e aqui já se sentem suficientemente à vontade para intervir diretamente na cultura do arquipélago. É nestas encruzelhadas que ela fica mais rica.